Fala amantes da tecnologia, tudo bem com vocês? Eu sou Isabella Winnie e vocês estão no canal G-Tecnologia. Então no vídeo de hoje nós vamos fazer o teste de Free Fire com o Redmi 5 Plus. Esses são os gráficos que a gente vai jogar o Free Fire. As configurações do celular vão aparecer na tela aí pra você. E a gente vai baixar. Vai ficar nessa casa aí. Tem um ovo. O que é que esse ovo faz? Ih, tem gente aí? Querer sem querer. O ovo é pra colecionar mesmo. Ah, esse negócio eu coloquei aqui. Ele é só pra... Ó, ele é pra recarregar e não é pra trocar. Vamos descobrir como é que eu coloque aquele negócio de recarregar ali. Ih, toda hora eu aperto o nome. Esporta na gente. Esporta? É. Fala amantes, então. O capa 2. Eu não tenho nem capacete de colete. Você tem que jogar pra nós também, amor. Onde você joga? Sabe se você joga uma vez? Imagina a Lê de jogar e ficar sério. Vem, vem segurar ela. Vem, vem segurar ela. Vem, vem segurar ela. Aqui ó, tem nega aqui. Tem nega aqui. Aqui ó. Matou? Pera aí que eu tô chegando. Vai lá lá lá, senão eu vou morrer. Calma aí. Tá lá em cima. Tem dois? Tem dois? Tem dois? Tem dois? Tem dois? Tem dois? Você não vai subir não? É pra ir atrás desse? Olha, nós tem que matar. Aê! Ih, chupa! Embora aí ó. Regação, gente. Tem que aqui perto. Como é que você faz esse treino? É que tem o meu bichinho, o Alok. Como é que eu viro o Alok? Você tem que comprar ele. Olha, tem gelo. Tem, é sim. E agora como é que eu tiro do gelo? Olha, consegui. Regação mesmo. Tá, tá, uma regação mesmo aqui ó. É, você vai subir não? Você não tem kit aí não? Não usa kit de fita pra passar. Começa. Tem que encher na vida toda? Tem, encher não. A probabilidade de você morrer rápido é amanhã. Escarnaiva. Peguei a Scar. Onde você tá? Tô na casinha aqui. Eu gosto de jogar com a M4A1. A escarada é muito alta. A gente atira até dói o ouvido. Aqui é isso que nós uma câmera gente verdade ou é roubou? É verdade. Aí ó. Normalmente olha pela roupa. Quando a roupa é mais diferente. Igual o seu bichinho, eles devem achar que é boot. Então eu vou jogar só assim. Eles não vão ter medo de mim. E o Deus, tem o soro pra cima de você. Na verdade eu arregacei a menina no tiro. Aí ela escondeu. Aí eu chamei o senhor. Nós fomos arregação mesmo. Olha, você atualizou já. O salário que atualiza aí dá pra usar. Tem duas pessoas na moto já. Também sei. Dá pra entrar? Dá. Claro. Tinha que atualizar pra andar duas pessoas na moto. Eita. O que é isso? Tudo gelo. O que é isso? Onde é a questão? Na em cima do morro. Coitado. Nossa. Cadê a abelha? O que é isso, aquela? Cuidado aí. Tem dois. Tem um em cima do morro e outro embaixo. Aí, tô vendo um. Partiu pra cima do cê. Matou? Não, ele... Ele desceu? Não, tá embaixo aí. Ele colocou o gelo. Ó. Tem que ter o tineiro e não morreu. Ó, esse aqui também. Arregacei o cara no tiro. Você não morre, né? Essa espraga. Então, antes de continuar o vídeo, se você se interessou no Redmi 5 Plus, na descrição vai estar o link com promoção pra você. O link vai estar disponível pra todo mundo que é inscrito no canal. Eita. Eita. Tem a arme de terro, vou trazer ele do lado. Tem negra aí? Não, traz ele. Uai, que negócio é isso que eu peguei que tem 0%? É a arma de plaza. Ah, então quando chega a 100% ela acaba? Não sei. Essa arma é boa? Não sei não. Eita. 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 Não, acertou. Eita. O que é? Olha lá. Você deitou a cara? Não, eu deitei. Olha lá. Eu vim procurar, né? Olha, está aí pertinho, velho. Calma aí que eu vejo que tem que chegar aí. Eita, calma aí. Hum, estou metendo a pipoca nele. Aí está em passão do C, então. Minha arma está muito ruim. Estou fazendo nada aqui. Não, os caras não morrem. Matou o C? Deitou eu. Ih, nós estamos ferrados. Estão, mãe. Ué, não estou conseguindo mexer, não. E agora, hein? Morre ele, começa o outro. Ih, deitei um desse. Mata ele. Cadê o outro? Está ali, aí na frente. Está vindo, ele acha que estou sem bala. Está lá pegando os negócios. Não, não. Não, não. Está trazado. Eu não vi, não, mãe. Ali, o carro morre, não. Eu tinha matado o que caiu lá, será que era isso, não? Ou ele só o outro. Mas eu não vi ele ir para lá. São só dois, hein? Aham. Aí cai nessa casa vermelha. Ah, tem nega ali. Mó cheio de nega aqui. Hum, não consigo nem entrar ali na cara. Acho que você vai ver. Calma aí, vem para cá então. Eu não vi que tinha neguinho na cara não. Pegou o C? Pegou não. Eu estou com uma arma de plasma já. Está onde, neguinho? Ele... Não sei. Acho que ele está aí na casa. Aqui, ó. Está ali. O cara não está olhando para mim. Ele virou de uma vez e acertou na minha cabeça. Não tem lógica, não. É assim que funciona, filho. Peraí, vem para trás, quer ver? Deita, deita. Mas ele não revide deitar, não. Socorro. Fica agachada. Fica agachada. Ih, meu pinta na 199. Ai, jogou um trenado aqui. Cuidado. Ai, que chave a janela. Sabe? Tem metade do vídeo ali. Não corre, viu, velho? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, clica no curtir, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação. Tchau, galera. Esse foi o vídeo. Chegou a hora. Solta o som.